Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Clayton Fiusa, finalmente acabou o pesadelo para o jornalista Oswaldo Eustáquio. Hoje o STF decretou a liberdade do jornalista, que há um bom tempo estava preso, estava usando tornozeleira eletrônica, tinha sofrido um acidente na prisão, e foi aquela confusão toda por conta dos tais atos antidemocráticos que nunca foram provados, nunca foram provados, abriu um inquérito, prorrogou um inquérito, fez isso, fez aquilo, ontem esse inquérito foi arquivado, abriram outro, e aí o que foi que aconteceu? Oswaldo Eustáquio entraram com uma ação na Corte Internacional de Direitos Humanos, como consta aqui no Gazeta Brasil, e nessa quinta-feira o jornalista Oswaldo Eustáquio teve a liberdade decretada pelo STF, e a informação foi confirmada pela esposa dele, Sandra Tereza, e ocorreu após Oswaldo entrar com medida cautelar junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, solicitando a revogação da sua prisão. Ele foi preso no dia 18 de dezembro, como consta aqui na matéria, e aí ela postou aqui no Twitter, dizendo, a liberdade de Oswaldo Eustáquio foi decretada. Logo depois do meu marido denunciar o ministro Alexandre de Moraes à Corte Internacional, o STF decretou a liberdade do meu marido, segundo as palavras dela. Obrigado a todos que oraram por nós, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele denunciou o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O ministro decretou a prisão do advogado em dezembro de 2020, alegando que Oswaldo, advogado, jornalista, não sei se ele advoga também, que havia decretado medidas estabelecidas pelo Supremo para continuar em prisão domiciliar. Está aí a matéria, dada pela Gazeta do Brasil, outros jornais devem estar replicando, mas não colocando jornalista, blogueiro. Eles sempre querem ridicularizar quem é apoiador do presidente da república, colocando como blogueiro. Mas, sabe o que eu ia achar legal agora, que opinião minha eu ia achar legal? Se ele e outros que tiverem também prisões revogadas ou, como se diz assim, ficha novamente limpa, entrar com um processo lindo contra o Estado brasileiro. Isso mesmo, entrar com um processo lindo contra o Estado brasileiro para ver se eles aprendem a nunca mais cometer abuso de autoridade. É claro, mas o Estado brasileiro não seria o STF. Bom, no caso, é o Estado brasileiro que é processado diante dessas situações. Processo no Tribunal Internacional, por abuso de autoridade, por aí vai, vocês vão ver o que vai acontecer. Está aí uma excelente notícia aí, Oswaldo Eustaque. Podem colocar aí, hashtag aí, se quiser, Oswaldo Eustaque livre, né? Podem colocar que hoje tem aí todo o direito. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos. Uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. E a gente vai conversar mais um pouquinho aí, às 20 horas, né? Que hoje tem live para a gente bater aquele papo. Até mais tarde, hein, galera? Tchau!